E aquele tempo antigo usava fazer vinho diferente, era um barricão cheio de uva, aí eu ficava só de cirula e amassava as uvas com os pés. É, diz que é o melhor vinho que tenha, é as uvas amassadas com os pés que fazia antigamente. E eu ficava o dia inteiro rodando, amassando uva com os pés só de cirula dentro daquele barricão. Ah gente, trabalhei uma semana me mandar embora, me pegar sentado no serviço.